O meu querido, obrigado que cê veio, meu irmão. Ih, tô de novo, rapá. Me desculpa, desculpa, irmão. O negócio é o seguinte, eu tô no intervalo, já vai voltar. Eu tô precisando de uma piada pra golpe, o tema é golpe. Piada? Cê nem me pagou a última do casamento, rapá. Não, 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 acho que é assim, eu vou pagar, eu vou pagar. Vai ter um grupinho aozinho. Tô querendo uma piada, por favor, uma piadinha pra mim sobre golpe. Uma piada, piada de golpe? De quanto cê quer a piada? Uma piadinha de 20, uma piadinha de 20. De 20? É. Vai falar de golpe e fala daquele... Do Chuck Norris, do... aquele japonês, o Bruce Lee, e a Chun-Li. Conhece a Chun-Li? Obrigado, a gente totaliza 100 reais aí, eu te pago amanhã, com certeza. 100 reais, vai pagar amanhã, 110. Porra, obrigado pelos problemas. Corre juro, rapá. Não demorou, irmão, obrigado mesmo.